Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube, muitas informações do Peixe e hoje é dia de estreia. Começa a caminhada do Peixe no Campeonato Brasileiro, 16 horas e 30 minutos, tem Santos e Fluminense. Você vai saber detalhes desta partida, o Bustos mudou radicalmente o time do Santos. Vamos falar das escalações, como vem esse Fluminense que está embalado, também treinado pelo treinador Abel Braga. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda, deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, antes de falar sobre este grande jogo Santos e Fluminense, eu quero falar sobre o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Aliás, a partir de hoje começa a grande cobertura do OneFootball para o Campeonato Brasileiro. Você pode acompanhar os jogos em tempo real, além de saber as estatísticas dos jogos e também acompanhar gols, melhores momentos. E você, torcedor santista e torcedor de outro time do futebol brasileiro, você pode acompanhar as notícias do seu time no aplicativo OneFootball. Então, baixe agora, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado. É o Varanda Futebol Debate e o aplicativo OneFootball juntos. Meus amigos varandeiros, a bola vai rolar para o Campeonato Brasileiro. 16 horas e 30 minutos, Maracanã, com transmissão do Varanda Futebol Debate. O treinador Fabian Bustos fez muitas alterações do jogo contra o Banfield. Primeiro no esquema tático, o Santos volta a jogar no 4-3-3. Portanto, o Santos abandona aquele esquema 3-5-2 e vai para o 4-3-3. Na zaga, nós teremos o zagueiro Michael, veterano Michael, jogando ao lado de Eduardo Bauman. O Michael vai jogar pela direita e o Bauman vai jogar pela esquerda. Dois laterais, Mattson retorna à titularidade, portanto, Marcos Guilherme vai para o banco de reservas. E Felipe Jonathan perdeu a posição do lado esquerdo para a alegria da torcida santista na sua grande maioria. O Lucas Pires não pode ser banco do Felipe Jonathan, né? Então, portanto, o Bustos enxergou que o Lucas Pires tem muito mais qualidade para jogar por ali. Meio campo, o William Aranhão, Rodrigo Fernandes, El Pitbull e Ricardo Goulart. E na frente, outra novidade. Julio, o equatoriano de 24 anos, vai fazer a sua estreia com a camisa do Peixe e vai jogar ao lado de Lucas Braga pela direita e Marcos Leonardo, que vai ser o centroavante. Uma outra estreia do time do Peixe é também o atacante Angulo. O equatoriano Angulo vai estrear com a camisa do Santos na tarde de hoje no Maracanã. Até o dia de ontem, já haviam sido comercializados 15 mil ingressos. A expectativa é que o Maracanã tenha um público superior a 30 mil pessoas para a estreia do Fluminense. O Fluminense, que vem muito embalado. Campeão carioca, estreou bem na Copa Sul-Americana. Vem embalado o time do Fluminense, comandado pelo Abel Braga. Aliás, Paulo Henrique Ganso, que tem sido um dos principais jogadores do Fluminense nas últimas partidas, será poupado. Não vai para o jogo. Vamos conferir os prováveis times de Santos e Fluminense para a partida de logo mais? Está na tela. O Fluminense vem a campo com Fábio no gol, experiente Fábio, ex-cruzeiro. Três zagueiros. Nino, que está voltando ao time, Manuel e David Brás, conhecido pelo torcedor Santista. Calegari, André, Iago e Martinelli. Cricilva, Arias e Cano. O Santos, em campo, no 4-3-3, João Paulo, Madson, Maico, Bauerman e Lucas Pires formam a linha de quatro. No meio campo, Maranhão, Rodrigo Fernandes e Ricardo Goulart. Na frente, Braga, Júlio e Marcos Leonardo. Portanto, está aí os prováveis times. Eu entendo que nós teremos uma grande partida no Maracanã. Estou prevendo um jogo com gols, mais de dois gols com certeza, porque o Santos vai ter um ataque muito veloz com Rúlio, Lucas Braga e também Marcos Leonardo. Estou apostando na velocidade destes jogadores, né? Agora, o importante é saber como vai se comportar esse meio campo do Santos, que nas últimas partidas não tem se mostrado tão criativo assim. Agora, se o Santos conseguir encaixar esse passe para o trio de ataque, o Santos pode se dar muito bem e é preciso ser letal, né? Eu costumo dizer que o Santos, desde que o Cuca saiu, não conseguiu ser mais letal nos contra-ataques. Mudou muitos técnicos e realmente perdeu, né? Aquela força ofensiva que tinha em 2020 com o treinador Cuca. E realmente o Santos tem patinado muito. Bustos, na última partida, escalou muito mal o Santos contra o Banfield. Ele muda totalmente o time agora. Dá mais uma oportunidade para o William Aranhão, que vai para o seu segundo jogo com a camisa do Santos. O contestado, o William Aranhão. Já o Rodrigo Fernandes mostrou um bom cartão de visita na sua primeira partida, né? E realmente me parece que é um jogador com um pouco mais de qualidade comparado ao William Aranhão. Do lado do Fluminense, o Fluminense é um time perigoso, né? O Arias e o Cano são dois grandes atacantes, em especial o argentino Cano, que é um atacante, que é um centroavante, fazedor de gols, né? O Cano foi muito bem no Vasco. E mudou para o Fluminense e continua em grande fase. Impressionante a tranquilidade que o Cano tem para fazer gols. E é um time muito perigoso, o Fluminense, que conseguiu mesclar muito bem a experiência com a juventude. O Abel Braga tem muita identidade com o torcedor do Fluminense, né? Aliás, ontem o Abel foi alvo de muitas críticas ao dar uma cutucada no Flamengo. Me parece ter feito realmente um comentário um pouco infeliz. Mas a grande realidade é que o Abel Braga tem muito mérito no momento atual do Fluminense. O Fluminense investiu muito no futebol, mas é claro que a principal força do futebol carioca é o Flamengo neste momento. E mesmo assim, o Fluminense conseguiu ser campeão carioca. O Fluminense, para a partida de amanhã, é o favorito no papel, mas na prática eu acho que o Santos pode surpreender. Por isso, eu estou apostando num placar positivo para o Peixe. Estou apostando num 2x1 para o Santos no Maracanã. Repito, se o Santos conseguir o empate, está excelente e uma vitória melhor ainda. O Santos que vai ter, dos cinco jogos iniciais do Campeonato Brasileiro, três jogos em casa. O Santos enfrenta o Fluminense hoje no Maracanã. Depois, o Santos vai enfrentar o Curitiba e o América Mineiro em casa. O São Paulo no Morumbi e fechando a sequência de cinco jogos contra o Cuiabá na Vila Belmiro. Neste meio tempo, nas partidas de meio de semana, o Santos tem pela frente a Copa Sul-Americana. É isso, meus amigos varandeiros. Daqui a pouquinho estaremos ao vivo do Maracanã e eu quero saber o seu palpite, o seu placar. Deixe aí nos comentários e, a partir das 15 horas, eu quero todos vocês juntos na melhor transmissão do YouTube, na mais eletrizante da web, com Fluminense e Santos ao vivo no Varanda Futebol Debate. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!